E eu vou começar com a Viúva Negra! Olá, eu sou o Indrigo. Eu sou o Miguel. E você está assistindo a Família Bigo. Hoje vamos fazer uma Super Batalha dos Avengers. Miguel, apresenta pra gente quem vai participar da nossa batalha. Oi, eu sou o Homem-Aranha. Oi, eu sou o Homem-de-Ferro. Oi, eu sou a Viúva Negra. Oi, eu sou a Pantera Negra. Oi, eu sou o Capitão América. Oi, eu sou o Hulk Nava. Oi, eu sou o Thor. Muito bom! Miguel, já sabe quem você vai escolher? Já! Quem? O Homem-Aranha. E eu vou começar com a Viúva Negra. Ah, eu vou dar um Super Chute. Ativar uma hora subta. Agora eu vou escolher o Deus do Trovão, Thor. Super Martelo do Thor. Super Martelo do Thor. Ativar uma hora subta. Raios e trovões. Raios e trovões. Ha, ha, ha. Ganhei essa, Homem-Aranha. Agora, Thor, você vai ver que eu escolhi uma tela negra. Embabê! 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 Thor, eu vou roubar seu Martelo. Não! Não! Meu Martelo, não! Não tem problema. Eu vou te dar uma Super Voadora. Agora, eu sou o Hulk. Hulk, 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 Hulk. Muita cara. Olá, amiguão. O Hulk consegue andar de bananeira. Toma essa pra morrer, Hulk. Ha ha, eu levantei Hulk esmaga Ha 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 ha, Hulk esmaga Ha, eu sou o Capitão América Eu consigo embudar o escudo nas costas Um furo que tem aqui, mas não de verdade Quero ver, Capitão América Vou te dar um super soco Oh não, você defendeu Agora eu sou o Homem de Ferro Toma o Homem de Ferro, meu escudo Então toma essa, Capitão América Oh, você defendeu Então toma essa Você já viram o Homem de Ferro fazendo polichinelo? Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um E ele fazendo polissapato? Um, dois, três, quatro, três, dois, um Homem de Ferro, eu posso fazer isso dia a pouco Ah é? Quero ver então, hein? E o grande campeão Capitão América Se você gostou desse vídeo Já dá um like E compartilha no botão que tem aqui embaixo Até o próximo vídeo de Vingadores